E vai lá comigo, galera, no Final Level, mais um vídeo no canal hoje, meus amigos, senhoras e senhoritas, ladies and gentlemen, vamos jogar aquele Among Us War. Que? Por que War? Não, não sei. Que viagem é essa, velho? Vamos jogar aquele Among Us, né? O jogo mais hypado do momento, onde eu virei profissional, isso mesmo. Hoje em dia, graças a Deus, eu sou profissional de brindes, estamos jogando aí todo dia nas lives, tá bom? Então vamos jogar aqui também no Final Level, como a gente tá jogando com o Chantan, show? Tem uma missão secreta, rapaziada, é isso mesmo. Além de uma missão secreta, tem uma missão alternativa, vamos lá. Então vou ler pros senhores antes de estarem, estrala o likezão, compartilha, manda corações nos comentários, muito obrigado pelo carinho, sempre leio o feedback de vocês aí, tá bom? Show? E é o seguinte, missão secreta. O Chave deverá acusar a Fambi, a Fibora, três vezes durante a partida, independente dela desconfiar dele ou não, será minha vingança. Então, que missão secreta mais gostosa, meu Deus, é isso. Como um plus em sua missão, o Chave pode tentar convencer os demais que a Fambi é culpada. Então, muito easy, take it easy, a missão dada é missão cumprida, beleza? Tem algumas missões alternativas aqui, eu falar inglês, beleza? Então o vídeo de hoje é exatamente esse, meu amigo. Missão secreta com o Chave 2K e vamos incriminar, vamos acusar a Vibora, fechou? Só dá-lhe. Cadê Fambi? Tu não tem o cachorrinho, não? Eu tenho, não comprei isso aí. Ah, vou mandar. Manda. Ah, eu quero um cachorrinho, Chave, eu também quero. Vou mandar, vou mandar. Manda todo mundo, rico. Vamos começar o vídeo mandando aí cachorrinho aí pra minhas amigas aí, ó. Que eu gosto muito, Nive e Fambi. Fambi nem tanto, mas vamos. Ah, tá pronto. Vamos começar o vídeo de hoje dando presente pra Vibora, pra ela não me matar, gente. E é isso, comprando ela. Com certeza. Já mandei, vem aí, Fambi. Você recebeu o presente. Esse bicho aqui de pauzinho que eu ganhei? Não, ganha vários, tem vários. Eu queria um filhinho desse aí, agora eu tô ganhando esse negócio de palito aqui. Meu Deus, eu tava reclamando ainda. Nive, vou mandar pra você o combo completo. Pera. Viva! Ridículo. E aí, vamos embora pro vídeo. Tá eu, Nive, Stefan, Fambi, Leandro e toda a galera aí que está no Discord do Final Level. Fechou? Boa, fã, família. Vai que já começou, família. Rapaziada, é a única regra. Tem que multar. Só pode desmultar quando... Então a gente já tem que ficar quieto já. É, multa. Mataram a Nive. Morreu. Eu passei pra cá na Nive. Eu nem vi quem que era na Nive. Não acredito. Eu não acredito. Agora pode falar? Pode. Não tem ninguém, eu só achei o combo. Aonde? Pra cafeteria. Coragem, matou na cafeteria? Pelo Azigomático 2, é a fanbaby, rapaziada. Eu? Ela veio voar do outro lado. Esse é teu desafio, né, chefe? Esse é teu desafio, me acusar. Não, não é o desafio. Não é, não é. Acabou o vídeo, hip, descobriram. Não, deixa eu falar uma coisa. No outro vídeo de Amogans, o chefe, ele tinha que... Eu tinha que dedurar ele, agora ele tá me dedurando. Certeza que esse desafio. É a fanbaby, não é. Não sou eu. Cara, ela ficou com... Eu vou dizer porque é ela. Ela ficou com raiva da Nive, porque a Nive ganhou o combo completo e matou ela. É a fanbaby. Anda comigo, chefe, anda comigo então. Não anda nunca. Gente, vamos fazer teste, por favor. Não dá, porque colocou o tempo muito rápido pra fazer as coisas, pô. Tá correndo rápido e tá matando sem cooldown. Tem que colocar... Não, tá bem grande, eu aumentei. Assim que começa, tem que colocar cooldown pra matar também, entendeu? Então, mas tem. Tem? E como é que correu dois em um segundo? Tem quantos assassinos? Dois. Dois. Vamo lá, conserta. Olha, olha. É a fanbaby. Quem foi? Quem foi? Olha, me acusando. Não fui eu, não. Deixa ela se defender, fanbaby, se defenda. Vamo lá, vamo ver sua cara de pau, vai. Eu não tava nem ali. Eu tava indo consertar a luz, como é que fui eu? Primeiro que onde que morreu, Pamela? Onde é que morreu? Na elétrica. Na elétrica. Quem que tava na elétrica? Você. Não. Quem que tava na elétrica, Pamela? Que eu não era, eu tava indo pra elétrica. Você tava na elétrica. Negativo. Eu tenho um pouco de receio com isso, a carne era a gente total no último vídeo. Eu confio neles, porra. É a fanbaby. Olha o Cev. Beleza, o Cev tá fazendo o desafio dele, aí vocês tão caindo na dele. Eu botei muita cara de pau. 100% que é a vibra, rapaz. Não sou eu. Não sou eu. Eu vi ela, tá o vibra, né? Ah! Vou puxar o pé de todos vocês. Toma. A gente tem que confiar nos inscritos agora. Confia, confia. Confia, não é, né? Matei muito da cara dele. Botou. Parabéns, viu, seu cocô? Ai, mas eu vou sabotar. Eu vou ficar sabotando. Fiz a sabotagem. Vai, Leandro, vai que é tu. Leandro, mata o Cev, ele tá sozinho aqui, Leandro. Vai, Leandro. Ai, Leandro, vacilou, vacilou. Olha, Leandro, Leandro é muito leigo. Muito leigo, Leandro. Tá muito rápido pra correr, rapaziada. Tem que correr mais lento, velho. Eu vou ficar só fazendo sabotagem pra ajudar o Leandro, que o Leandro é leigo. Tem que correr mais lento, rapaz. Leigo demais. Ó, a minha missão já tá feita, né? Já incriminei a fanbaby e o pior que era ela mesmo, então foi muito bom. Não tem melhor coisa de incriminar do que você pegar uma víbora de revesgueio, né? Morreu! Ih, matou um aqui, Leandro. Matou aqui, Leandro, vai ganhar. Bora, Leandro, tá ajudando bastante, gente. Uh, mata, 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 mata. Droga, Leandro, leigo demais, Leandro. Vai, Leandro, vamos ganhar na missão. Vai, vai, vai. Ah, sério, o corpo do preto. Opa! Eita! Fila, Isadora! Eu acabei minhas testes. Eu tava, antes de acabar elas, eu fui no oxigênio e consertei. Você viu nada, então. Então volta no Leandro. Ah, não, começa não, sério. Fita, fenda! Porque toda vez é isso, pô. Eu tava fazendo a bola. Voltei, é Leandro. É Leandro, pode votar. Perdeu, Leandro. Vocês não sabem jogar, cara. Você é zumbento, Leandro. A justiça foi feita. E te matou, Nive? Foi a fãbaby? Não, a fãbaby, ela passou um corpo na minha frente, né? Só que aí, eu saí correndo, porque eu vi que o Leandro tava vindo atrás de mim. E aí, eu fui correndo pra apertar o botão e ele me matou antes. Ó, Leandro, mas você é muito lerdo. Fãbaby, tu tá reclamando. Eu comprei o teu bonequinho aí, ó a tua, trajei tu mesmo, ó. Mas vem esse boneco, boneco horroroso. Não faço mais amizade com vocês, não. Bora, bora. Round 2. Eu quero dizer que minha primeira missão foi concluída, acusar a fãbaby aí, ó. Falei? Não falei? Só agradece. Falei, eu sabia que a missão era me acusar. Sabia, tava na cara. Eu tenho duas missões. Missão 2 do 7. A primeira é me acusar. Consegui a sorte que eu era impostora. Porque senão ele tava ferrado. Se ele tivesse me tirado e eu era inocente, ele ia sair. Casiada, minha missão 2, eu vou falar em inglês agora. Only English. Tomara que seja impostor, velho. Vou fazer o quê? Navegação, não é aqui, né? É a Pamela. Vou fazer aqui, ó. Ai, que susto. É a Pamela. Beleza. É a Pamela. É a Pamela. É a Pamela. Tô de olho naqueles dois ali. Tô de olho naqueles dois ali. Eita. Lá vem. Lá vem. A Pamela tá muito aleatória. Eu entendo o inglês do chefe. É ela não fez testes, que ela só tá batendo tempo. Viu? Sua atratera oficial do 7K. Oh my God, incrível. Você entendo, Navega? Pamela? É dela. Eu entendo, chefe. Mas beleza. Eu posso até ir na Pamela. Mas se não for ela, eu posso te quicar depois? Yes, yes, yes. Não, Pamela, se defenda, Pamela. Tava indo for essa. É ela. E é a Pamela. Is this, is this. Confiar, confiar. Nossa, todo mundo. Oh my God, incrível. Agora a vaca amarela. Muta de, muta de. Agora a calda do chefe. Olha, esse impostor tá esperto. Esse impostor tá esperto. Muito fácil de ver essa. Chefe God, chefe God. Diga no comentário aí, chefe God. Elétrica sempre mata na elétrica. Furtado de branco ali. É furtado. É furtado. Eu vou atrás dele. Eu vou fazer a investigadora. É o branco. Entrou na elétrica pra quê? Agora não é. Ih, desligaram a luz. Seis, sete, oito, nove, dez. Ih, deixa eu ver de mim, hein? Deixa eu ver de mim, hein? Deixa eu dar uma olhada. Tem navegação. Eu acho que é branco. Tenho minhas suspeitas que é branco, galera. O Lipe ia matar. O Lipe ia matar. A Nive mentiu. O Lipe ia matar. A Nive mentiu, mano. Ai. O Lipe ia matar. A Nive, velho. Olá, boa tarde. Gostaria de convocá-los para uma reunião? A pauta de hoje é... Senhora Nive, por que você fingiu que fez a luz lá embaixo? Eu não fingi. Eu fiz a luz. Não fez o que você tivesse feito. Ela tinha piscado do lado de fora e não piscou. Eu fiz a luz, só que eu estava fazendo simultaneamente. Acho que por isso que não foi. Não, você estava sozinha, senhora Nive. Não, não, não. Você... Calma. Olha, eu tenho muita certeza do que eu estou falando. Porque quando eu estava entrando ali na iluminação, eu até achei estranho que o Leandro estava saindo da iluminação e ele não estava fazendo iluminação. Achei confuso, mas entrei, mas entrei, mas entrei, não, peraí, peraí, entrei lá e fui fazer, só que tinha um monte de gente fazendo simultaneamente, acho que depois foi ali, girei o interruptor, eu potei o interruptor para cima, talvez alguém tenha colocado para baixo simultaneamente, não tem aí, não sei. E aí saí e fui fazer outro task. Não é isso que eu estou falando, Nive, é no escudo lá embaixo. Eu fiz, então o visual task está apagado. O visual task não está funcionando. Galera, galera. Vocês vão confiar na víbora? Vocês vão confiar na víbora? Visual task está desligado, gente. Ah, isso é visual task. É isso. Ele não aparece fora? Não sabia dessa função aí, não. Na minha época, eu não disse isso aí. Multa de, multa de, oh, please. Olha, gente, porque em minha defesa, quando você faz isso aqui, pisca aqui fora, mas não sabia que esse visual task era para tirar. Agora eu entendi. Oh my God, não posso. Quem será que é o teu impostor? Hum, acharam o corpo do rosa. E aí? Senhor Furtado, venha cá, meu querido. O corpo estava na cafeteria, na frente do botão. E você foi o último que passou pela cafeteria. Tem algo a dizer? Negativo. Eu vou te falar que eu já desconfiei dele uma hora, viu? Eu acho que pode ser ele mesmo, porque eu vi ele descendo pelas câmeras. Eu estava olhando para você. Ele ficou filho uma hora. Esse negativo aí foi terrível. Não vai nem tentar se defender. Cara, você... Eu vou me defender sim, eu estava nas armas. Você está prestes a ser jogado de uma nave. Não, 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 não. Você está calmo desse jeito, cara? Eu não disse que você estava na cafeteria. Eu disse que você acabou de sair da cafeteria. Eu entrei lá e o corpo do Cheves estava jogado lá no show. Isso, estirado. Tá bom, você tá bom. Eu tô morto, eu tô dizendo que eu levei um tiro. Tava armado ele. Pra mim foi sucesso. Pra mim também. É isso, ganhamos, rapaziada. Minha segunda missão era falar em inglês e ganhar. Tá aí, ó. Olhe em inglês e ganhei, ó. Ainda bem que você é tradutora oficial, né? Porque senão a gente está um pouco ferrado. Exato, exato, exato. Nossa, e pensar que a fanbaby quase me quicou na nave injustamente. Não é, mas eu não sabia que aquilo não mostrava o negócio. Porque realmente você chegou, foi fazer e não apitou. Eu falei, que é. Não, eu fiz, eu fiz a tese. Eu acreditei na fanbaby, eu achei que... Não, mas eu não fiz pra baitar. Eu não sabia que o negócio não mostrava, entendeu? Então vamos mais uma, rapaziada. Agora não tem mais missão. Agora é eles por ela que vão matar a fanbaby e a cabuça. Vocês lembram, né? Que eu descofei do branco. Vocês já sabiam de quem vocês puderam sair. Agora eu tô esperto. Agora eu sei que tem esse negócio visual aí que não mostra as coisas lá fora da nave. Eu quero pegar impostos. Eu recebo! Eu recebo! Opa! Não! Não! Leandro! Eu vou matar o Leandro! Eu vou matar o Leandro! Eu vou matar o Leandro! Ele viu! Ele viu! Ele viu! Leandro! 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 Eu vou matar muito o Leandro! Eu vou matar muito o Leandro! Ele não vai conseguir fazer a mesa. Leandro, Leandro, Leandro... Eu vi a fanbaby! Leandro! Ah, não! Você não vai meter essa. A gente, ela tá quase me matando, cara! Você não vai meter essa. Eu tô ouvindo ela gritando mutada aqui na Game Land. Ela, assim... Como é que você tá me ouvindo mutada? Você tá no meu quarto, no segundo andar, e você tá na sala no primeiro. Mas, peraí, Leandro. Tu viu ela, foi o quê? Eu não entendi. Eu vi ela com o corpo verde do lado. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu sabia que ele ia meter esse louco, Leandro. Eu tenho certeza. O Leandro matou facadas, duas facadas. Alguém viu alguma coisa? A Nive não é. A única outra coisa que eu vi, que eu gostaria de salientar, é que eu estava na elétrica, e quando começou o reator, eu saí da minha task e eu vi a lipa entrando ali na elétrica. Se a nave está entrando em combustão, você vai fazer testes ou você vai correr para tentar salvar a Nive? Ai, eu pensei que é o Leandro. Ah, pronto, o que é isso aqui, meu Deus? Não se faz, chefe? Sai daí, chefe! Essa testa que não se faz, o chefe é muito doido. Isso, essa era o corpo. Alguém passou a faca aí. Eu encontrei a Isadora na administração, mas eu não vi absolutamente nada. Eu estava vindo da sala das árabas. Eu estava prestes a fazer da nave, então eu não sei. Conhecendo, eu chutaria que é a Nive. Olha, eu não... Com certeza não sou eu. Não acho que é o Leandro, porque o Leandro acusou a... A Nive não é. A Nive não é que eu vi. Olha, a Pamela teve a oportunidade de me matar algumas vezes e não me matou. E se for o chefe? Se for eu, pô, pelo amor de Deus, velho. Se fosse eu já tinha... Ou é o chefe ou a Pamela. Eu estou em dúvida, cara. Eu não vou, é a bola chefe. Ah, eu esquipei. Não tem como saber, pô, eu vou botar. Meu Deus, Leandro, então é você. É, é o Leandro. Você quer que a gente morra? Não, pô. Eu posso ficar do seu lado o tempo todo que eu não vou te matar. Porque eu estou em dúvida ainda. Vai tirar a dúvida depois que alguém morrer. Fácil, tranquilo. Vou fazer sabotagem. Vou fazer sempre o reator. Vai, chefe. Chefe tem muita paciência. Morreu! Boa, sai correndo, sai correndo, chefe. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. A Nive não viu. Nem ferrando que a Nive não viu. Falta um... Nem ferrando que a Nive não viu. Ele vai atrás da Nive, ele vai atrás da Nive. Eu vou tentar fazer. Ai, meu Deus. Tá tudo escuro, tá tudo escuro. Vai pegar a Nive. Vai pegar a Nive. Nive, sai daí! Nive, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Estou nervoso. Ele fechou a porta. Ganhei, Nive. Toma! Tem! Gatinho! Não, o Leandro foi uma sacanagem. O Leandro era o terceiro impostor, cara. Leandro, você não faz uma coisa dessa. Não esquipa, velho. Fã baby, foi uma aula, Fã baby. Fã baby, fala você. Falei, eu... Nossa, o Leandro letrou exatamente na hora que eu tava matando. Falei, não acredito. Aí eu saí correndo atrás dele, ele apertou o botão. Leandro, mais três segundos eu te matava. Eu não sinto que eu perdi. Eu sobrevivi até o final. Eu descobri quem era e eu fiz todas as minhas tasks. Olha, eu só vou dizer pra vocês, é o seguinte, que encerra esse vídeo muito chateada, muito chateada, porque não tinha dois impostores. Tinha três, quatro, cinco, seis. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de deixar aquele seu like maravilhoso. Se você adorou esse vídeo, achou que a Vibra mandou bem, escreve Vibra nos comentários, porque realmente teve só a vitória dela aqui. Mas não fala do chefe, não. Eu tô chateada com ele. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto